Cara, olha isso aqui 111 aqui Começou chuvinha, já começou os P.O. também, né? Gente, dá só uma olhadinha Olha o estado que faz isso aqui Olha o pneu Meu Deus Bom dia, bom dia Tá feio, hein? Já vamos ter que deixar tudo de molho Olha Pensa num pretinho da hora, né? Esse aqui é qualificado Tem que cuidar Se não Acabei de tomar banho E a gente se suja Bora, né? Verificar tudo estranho E a gente se suja Dá umas batidinhas da Babi Ah, meu Deus Bora lá, a gente iniciar mais um dia, né? Que Deus abençoe aí o nosso rolê mais uma vez Vai, gente É bem suado aí, né? O nome de Jesus Aí, ó Enche de barro que é Olha isso Olha o pretinho Você tá noito Bora então Ali, né? Iniciar na atividade Gente, olha Olha isso aqui que coisa mais linda Olha É nóis Olha que tudo Que paisagem Fechou de neblina aqui, ó Dá só uma olhadinha Olha Nós estamos aqui subindo a Roda do Sol Tem picadinho aí, né? Daqui a pouco ali chegando Então o nosso desengato aí, ó Se Deus quiser, né? Olha isso Gente, em pleno verãozão Aqui Rio Grande do Sul, né? Desse jeitinho, ó É bonito, né? Ah, não podia deixar Não mostrar aí pra vocês Deixa eu abrir um pouquinho aqui Mas olha do quê? É nóis Ah, galerinha do suco do pica-pau aí, ó Toma do vapor, hein? Não que não Olha como fecha Não enxerga nada Nenhuma nuvem Mas nadinha, nadinha, nadinha Olha isso aqui Gente Bonito, né? Fazia tempo que a gente não vinha pra cá Com muito tempo Com muito tempo Por isso que eu tô me admirando Nossa, que peso Que barulhão, hein? Olha que coisa mais linda do mundo Gente Nossa, ele é bem compridinho, hein? Bem compridinho Já não lembrava mais, gente A luz do fim do túnel Pronto, gente Chegamos, né? Agora, graças a Deus, tá tudo certo Aquela chuvinha já, ó Deu uma acalmada Esse pé aqui é o pé individual Que é um dos mais fáceis de... Que tem aqui pra... Desengatar, ó Hoje a gente começa... Pro lado contrário Caramba, que deu justinho, ó Ai... Vou deixar os pés retinhos, né? Os pés, né? Tem gente que já fala Pra que você anda comendo essa? Aham Tem gente que fala, ó É pra acabar, né? Mas tá bom Bora Corrigindo Ai... Vou pegar do outro lado Não sei se eu vou dar conta, né? De filmar Gente, olha as margaridinhas Que fofo No meio aqui Olha isso Lindinha, né? Achei bem... Bem... Bem mimoso Deixa eu colocar vocês aqui Vamos começar hoje de trás pra frente, ó Geralmente eu começo o contrário, né? De frente pra trás Hoje é de trás pra frente Mas tá bom Gente, eu não tenho forço pra levar duas lameiras não, ó Pensa num peso que tem isso aqui Ela é pesada pra chuchu Sujando o sujeito Também não tem como, né? Não tem como a gente não se sujar, gente No princípio tá indo Mas a gente vai... A gente vai ter que... Que ver, gente, pra lavar, né? A ver se vai dar boa Vixe! Vocês ficaram pela metade aí, ó Vixe! Força da peruca! Ai, meu Deus! O único B, ó... É esse! Que força, gente! Tá foda! Vou mostrar só que deu um desniveuzinho, né? Ah! Obrigadão, viu? Valeu! A gente tá na parceria, né? A gente tá na parceria, né? A gente que... A gente não consegue, né? Sozinho, ó... É pesado! Aqui, ó... Deu um desniveuzinho no... No pé... E eu fui atrás de madeira Pra calçar Mas ele falou que não tem problema Isso aí é pouquinho Graças a Deus! Então bora puxar, né? Deu... Deu pra bola! Valeu! É nóis, né? Tamo junto e misturado! Nosso apê é muito pequeno! Tem que aumentar esse apê! Eu sempre falo aí, né? Pra vocês! Gente, pote! Pote! De cansado! Que a peleia, né? Foi bruta! Não é mole não, viu? Lá vem eu tenho uma mosquinha aqui que tá... Olha, tá me enchendo a paciência! Mas não tem o que fazer! Só se eu jogar veneno aqui dentro, né? Os cobertores eu lavei tudo ainda bem, gente! E aqui... O tempo é bem maluco! Bem maluco! Assim como tá quente, olha... A gente veio com o maior calorão do mundo! E agora tá bem friozinho, gente! Deve estar uns 19 graus aqui, ó! Choveu! Neblina! Nossa, aqui acontece... Acho que várias estações do ano num dia só! É bem friozinho! Mas tá bom! Isso é bom porque a gente vai dormir bem pra caramba, viu? Vai dormir bem pra caramba! Já é bem tarde! Bem tarde mesmo! Tenho que lavar o travesseiro agora! Eu gosto de lavar tudo, mas só que não deu tempo, né? Nossa, gente! Todo mundo corre aqui, olha! Pronto! Ao menos a metade já consegui organizar! Outra coisa... Eu fiz faxinão! Faxinão aqui dentro de sujeira, sabe? Pra passar o pano... Tirar o pó, né? Porque a gente vem de estrada de chão... Vocês já sabem como é que fica, né? Aí limpei tudinho aqui... Agora tá... Bem cheirosinho, sabe? Tá bem limpinho! Porém... Tá bagunçado! Normal, né? Outra coisa aí... O que que eu fiz hoje, gente? Amanhã vocês vão ver o príncipe! Tá lindo! Mandei lavar! Mandei lavar porque olha... Tava feio demais! Paguei caro pra caramba! Ai, senhor! Mas fazer o que, né? Ele tava muito feio! Vocês viram, né? Vocês são provas disso! Então... Tive que mandar lavar! Amanhã a gente... Tem que... Tem que trocar óleo, filtro... Nossa senhora! Tinha muita coisa pra fazer ainda, sabe? E aí eu vou reportando pra vocês, né? O duro é que nós temos que bascular a gabine... E nós vamos ter que acordar bem cedinho pra dar aquela organizada... Tirar um bom tanto pra fora porque não dá pra bascular com tudo aqui dentro... Porque quem tem trem tá aqui, viu? Como vocês sabem, né? A gente praticamente mora, né? Aqui dentro... Então eu preciso carregar de tudo! Eu tenho de tudo um pouco... Tudo que vocês tem em uma casa, né? Um QTH de sossego normal... Eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa aqui dentro... Do príncipe aí, olha! Porque a peleia é bruta, viu? É bruta! Consegui tirar só o esmalte aí da minha unha... Eu só tirei também, né? Não fiz mais nada nem em paz e passei, olha! Gente, eu tô precisando, sabe? Num banho de salão que vocês não tem noção... O cabelo já tá caindo... Eu tenho que ajeitar... Mas e agora? Tempo da onde, né? Mas vai dar certo ainda! A gente vai, né? Vamos tentar se adaptar aí! Talvez, ainda não sei como é que vai fazer... Como é que a gente vai fazer... Nós temos também outras coisas aí... E aí tentar encaixar no meio, sabe? Vamos ver se vai dar! Caso contrário, fazer o quê? Vamos ter que fazer uma viagem assim e depois voltar e... Tentar a gente, né? Se organizar aqui, ó! Também foi um dia assim, sabe? Nossa, veio muita gente! Muita gente mesmo, sabe? Cumprimentar, tirar fotinho... Agradeço, ó! Vocês moram aqui, ó! Do lado esquerdo, viu? E também veio uma... Uma senhora, né? Com o esposo dela... Gente do céu! Ela ficou tipo em... Cinco minutos! Abraçando, chorando, sabe? Nossa, dá pra ver a emoção assim... Transparecer! Nossa, é... Gratificante, sabe? Gratificante o teu trabalho dando resultado, né? As pessoas... Amam, né? Ver, assistir... Esse carinho todo, sabe, gente? Eu agradeço muito mesmo, olha! Amo vocês aí de paixão, tá? Obrigada mesmo de coração por esse carinho aí que vocês transmitem, né? Não só pelo canal, como também pessoalmente, sabe? Gente, olha! Eu fiquei impressionada! Eu cheguei a me emocionar! Eu cheguei a me emocionar também! Outra coisa, deixa eu comentar só bem rapidinho aí pra vocês... Que eu acabei esquecendo... É... É que é tanta coisa, né? Tanta coisa, gente! Tô me perguntando, né? O que que aconteceu com o T? O T que apareceu no painel! Sumiu, gente! Sumiu! Foi arrumado! Graças a Deus! Foi só... O chicote, tá? O chicote... É o chicote que fala, né? Sabe aquele plugzinho que tem atrás ali do... Do tacógrafo? Tem que sacar ele, tem que ter aquela... Como é que fala? Aquelas chavinhas próprias do... Que vem do tacógrafo? Tem que ter... Puxar ele pra fora ali, sabe? E engatar atrás se ele escapou! Segundo o rapaz ali falou que o... O cabo aqui tá... Ele é bem justinho, sabe? Bem justinho! Então... Qualquer trepidação, alguma coisa assim... Dependendo, ele escapa! Porque já tava na beira, eu acho! Aí por isso que ele escapou! Desmaiou o ponteiro, desmaiou foi tudo! E... Aí por isso que ele acaba... Não passando as informações, né? Necessárias aí pro... Módulo! E... Foi isso que aconteceu! Aí por isso que podia ficar sem... Engatar marcha, né? Aceleração e tal! Aí foi... Assim foi o que ele me explicou, né? Então... Tô repassando isso aí pra vocês! Aí ele veio, né? Me socorrer! Que é o que ele fez! Sacou fora! Porque eu não tenho essas chaves aí! É... Sacou fora ali! Foi ali e já achou o problema! Foi só conectar o negócio ali! Só que daí ele passou o aparelho também! Sabe? Passou um aparelhinho ali pra apagar esse T ali! Foi isso que aconteceu! Tá bom? Então só pra reportar aí, né? Pra quem tava pedindo! Então tá explicadinho aí! Agora tá tudo zerado! Tá chique, bacanizado agora! Tá bom? Então é isso aí, gente! Amanhã tem mais! Da nossa novelinha da vida real! Não percam, viu? Que Deus abençoe a todos! Muito obrigada aí pela companhia! E até amanhã, hein? Beijo, beijo e fiquem com Deus!